Olá, paz e bem! Mais um curso da nossa Universidade de São Francisco, celebrando seus 50 anos. Por isso, uma saudação especial aos estudantes, trabalhadores, docentes e técnico-administrativos e egressos do nosso curso de odontologia. Ao longo dessas cinco décadas, o nosso curso de odontologia é destaque na formação de sujeitos dedicados e comprometidos com essa área tão sensível que é a área da saúde, especialmente a saúde bucal. Destaco aqui a formação humanística aliada ao engajamento em atividades práticas, nos mais diversos cenários, como fundamentais para o ensino de qualidade. Nesse sentido, inauguramos recentemente esse espaço de aprendizagem, a Clínica Odontológica de Alta Tecnologia. Espaço moderno e equipado com tecnologia de ponta, proporcionando aulas práticas pautadas pela inovação e excelência acadêmica. Inovação e excelência que nos mobilizam para continuarmos a execução da política de reformas e renovação das nossas clínicas e de seus equipamentos. Parabéns, Odontusfe. Parabéns por essa trajetória de 50 anos. Parabéns por ser referência de ensino e prática odontológica. E, principalmente, parabéns a todos os envolvidos diariamente na formação dos nossos estudantes. Formação comprometida e inserida no cuidado da população de Bragança Paulista e região. Parabéns, Odontusfe.com